Música Láxia, láxia, Láxia Vem, vem, vem Vem, vem Vamo 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 Pra cima, Pedala Pode ir, pode ir Não Não, mas aí Esse chute é Pampai, passa! Olha o Igor Caralho É, é, é É, é, é É, é, é É, é Boa, boa É É Bora Quer tocar aqui em mim? É É É Cabecinho Já É É Poder jogar aqui na cara Já maçou ele Não, não Vai dar um de um, hein Vai dar um de um, hein Vem aí Corre 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 Remarejo a bola Ó Robson Trygen Perdi é valtão Perdi é valtão Vem por Vem por Vai em frente, caramba! Fudeu, Léo! Não viajou, hein! Ficou falta? Empata aí, empata aí! Não precisa correr, não! Fica aí! Vamos empatar aí, galera! Jesus! Cuidado, desculpa! Cuidado com a canelinha de ouro aí! Vai pegar? Vai pegar? Pegou! Ô, feijoada! Quase!